Olá pessoal, aqui o Giovanni da Sintax, consultor em Price e vou demonstrar nesse vídeo aqui utilizando esse infográfico e o Lego, como formar preço aplicando margem. Lembrando que nesse cenário não estamos utilizando os tributos dos produtos, ok? Então vamos lá. Imagina que você comprou um produto a R$100,00. Comprou um produto a R$100,00 e você deseja colocar 20% de margem, ou seja, diferente de markup, você tem que utilizar essa fórmula. R$100,00 dividido por 1 menos 20 dá R$125,00. Vamos representar o R$25,00 com esse bloco de Lego. Então R$100,00 colocando a formação de preço de venda, eu cheguei em R$125,00. Esse é meu preço de venda. O que a gente precisa fazer sempre que a gente forme preço de venda apurar o resultado e tirar a prova real desse cenário. Então vamos lá. Vou vender esse produto por R$125,00 meu preço de venda e o meu custo qual que era? R$100,00. E eu pego a diferença entre esses dois blocos e chego no meu lucro bruto ou minha margem de contribuição, que no caso é de R$25,00. Se eu pegar os R$25,00 dividido por R$125,00, que é meu preço de venda, eu cheguei na minha margem de 20%. Ou seja, eu ganhei 20% sobre o meu preço de venda. Diferente do markup, onde eu ganhei 20% sobre o meu custo. Ok? Então é isso aí pessoal. De forma simples, acompanhe nossos vídeos, baixe nossos infográficos e aproveite o máximo aí para implementar bons modelos de negócios de formação de preço de venda aí com você. Um grande abraço e nos vemos nos próximos vídeos.